Pode chegar que a festa vai começar agora Vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução Da unidade vai nascer a novidade Da unidade vai nascer a novidade E é pra chegar sabendo que a gente tem o sol na mão E o brilho das pessoas é bem maior Irá iluminar nossas manhãs Vamos levar o samba com união No pique de uma escola campeão Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem Vambora que a hora é essa e vamos ganhar Não vamos deixar uns e outros velar E oê, 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 aá E a festa vai apenas começar E oê, 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 aá Não vamos deixar ninguém desprezar Pode chegar que a festa vai começar agora É pra chegar quem quiser Deixa a tristeza pra lá E traga o seu coração Sua presença de mão Nós precisamos de você nesse cordão Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa Vamos vir para o salão Para um desfile maior Vamos cuidar da harmonia Da nossa evolução Da unidade vai nascer a novidade Da unidade vai nascer a novidade E é pra chegar saber E a gente tem o sol da mão E o brilho das pessoas é bem maior Irá iluminar nossas manhãs Vamos levar o samba com união No pique de uma escola campeão Não vamos deixar ninguém atrapalhar A nossa passagem Não vamos deixar ninguém Chegar com sacanagem Vambora que a hora é essa E vamos ganhar Não vamos deixar uns e outros velar E oê, 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 aá E a festa vai apenas começar E oê, 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 aá Não vamos deixar ninguém dispensar O homem falou E oê, 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 aá E a festa vai apenas começar E oê, 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 aá Não vamos deixar ninguém dispensar A festa vai apenas começar